Fala galera beleza pessoal bem-vindos a mais um como vender runas é hoje nós vamos falar da runa energy A runa energy galera é um pouquinho complexa para vocês entenderem porque ela muda muito velho do early pro late game O padrão de runa que você fica bom primeira coisa que você vai ter que entender quando você tá no early game A runa energy ela é uma das runas mais valiosas que você vai receber porque você vai fazer só o gigante por enquanto né A runa energy e a runa swift e a desper né vão ser as mais valiosas para você Então é importante você entender que tipo de runa que você ficaria como runa energy Primeira coisa que você vai ter que saber é que os mobs que mais vão usar no início do jogo a runa energy são os suportes Principalmente aquele Bela, o Veromos, o Bernard, a Xenon, a Xenon não encanta porque o HP base ela é meio ruim Mas tudo bem ainda assim dá pra gente colocar nela E no início do jogo você vai ter que entender que você pode colocar algumas runas de precisão nesses mobs Pra você conseguir fechar os 55% de precisão e conseguir usar ele em tudo Um espectra da vida, uma mantura caso você tenha e tantos outros mobs que tem por aí que podem aceitar essas runas energy Então runa precisão nas seis provavelmente você vai acabar ficando se ela tiver uma speed e um pouco de HP Eu não tenho mais porque eu praticamente não uso mais runas de precisão em algumas situações só Só se ela tiver tipo muita, muita speed ou algo assim Ou muito HP pra compensar, esse tipo de coisa Então quando você pega um Bela, por exemplo, que não ganha precisão na hora que ele desperta Você precisa de 55% de prisão que é muita coisa E se você não consegue precisão no seu substácio de runas Põe uma runa de energy precisão na seis ou uma swift No caso aqui nós vamos focar na energy Pra você poder conseguir colocar aquele HP que vai te faltar nessa runa seis No set energy e no substácio das runas também Então esse jogo que você vai fazer de status Que ah, não consegui aquele HP no substácio das runas Eu vou conseguir na runa seis Então você vai conseguir speed e HP nas outras runas Beleza? Então isso é o foco do seu early game Então uma das melhores runas que no early game você vai procurar Speed, precisão e HP Praticamente todos os substatos Defesa também é muito importante Ok? Tranquilo? À medida que o game vai evoluindo Você vai perceber que esse tipo de runa fica valiosa Não só pros seus suportes Mas também pros seus nukers Por que pros seus nukers? Muitos nukers que você usa em raid Muitos nukers que você usa nas bestas elementais Até mesmo numa guild war Numa arena ou algo assim Precisa ficar vivo E quando você coloca um mob, por exemplo, de shield wheel Vamos pôr um galion Você pôr um galion aqui de shield wheel Por que a runa energy é tão valiosa pra ele como outros set Pra ele completar esse terceiro set? Porque o HP base dele é muito alto Então o foco da runa energy no late game Vai principalmente pra aqueles mobs Os netfives e alguns netfors que tem O substato de HP A HP base alta O galion é um exemplo disso Tanto os outros netfives Netfives são quase todos Não é que tem um substato muito alto Eu usava muito no meu osa de shield wheel Que o HP base dele é bem alto Os beast monks quase todos eles tem Claro que muita gente usa revenge Ou wheel nos beast monks É ótimo Mas quando a diferença da runa for muito grande Você vai acabar dando preferência O que eu quero explicar? Eu vou pegar minhas runas Eu vou vender algumas Vocês vão entender o que eu tô querendo dizer Quantos substatos tem que ser realmente muito bons Pra poder valer a pena Bom Primeira coisa que você tem que entender Quando você vai vender qualquer runa Slot 2, 4 e 6 Você tem que ser bem menos rigoroso Por que você tem que ser bem menos rigoroso? Porque é difícil de conseguir runa nesses slots É realmente mais difícil Do que em outros slots Entendeu? Então vale a pena sim Você ter um pouco de cautela E guardar esse tipo de runa Tá? Você pode ver Que esses slots Eu tenho eles Mais runas neles Na grande maioria dos casos Tá vendo? 2, 4 e 6 Na grande maioria eu tenho Por que? Só pra vocês poderem entender Como que funciona a lógica Se eu quero fechar uma runa Violent A chance de eu ter uma runa 1, 3 e 5 Que os substatos principais São sempre os mesmos É muito maior Do que uma runa 2, 4 e 6 Principalmente porque Muito mob usa Violent e Swift E eu preciso de 4 runas Pra fechar o set Então é muito difícil Eu conseguir Runas boas No 2, 4 e 6 Pra todos esses mobs Você entendeu? Então Esses sets Esses offsets Igual a Energy Eles tem esse foco De completar o 2, 4 e 6 Com runas boas Porque as outras sets A maioria tá ocupada Entendeu? Então lembra sempre Offset 2 runas As runas 2, 4 e 6 São imprescindíveis Pra você Tá? Mesmo Claro que se você tiver Uma runa 1, 3 e 5 Muito boa também Você vai ficar Vocês vão perceber De acordo com Eu vou mostrar Minhas runas No storage Tá bom? Essa runa Por exemplo Eu vou manter Primeiro porque Ela tá mais 15 Ela tem um pouco De speed Um pouco de dano Não é a runa Tão boa assim Mas tá mais 15 Eu consigo colocar Mesmo que seja Pro mob de world boss Beleza? Essa runa aqui Eu vou mostrar À medida que eu for Passar nas minhas runas E eu vou mostrar Pra vocês O que eu vou fazer Com ela E como eu vou avaliar Se ela vale a pena Pra mim ou não Não é uma runa ruim De tudo Tem 12 de speed Eu consigo grindar isso aqui Ainda tem um pouquinho De resto O que é interessante E um HP flat E um dano Eu poderia grindar Algum outro substato E poder melhorar Mas vocês vão ver De acordo com o Mostrar nas runas O que eu vou fazer Com ela Essa runa aqui Também tem uma speed Parecida com a outra Tem um pouquinho Mais de precisão Lembrando que Quando eu coloco Um 7 energy De death Por exemplo Geralmente Eu procuro Alguma coisa de precisão No substato Porque algum mob meu Que aplica debuff Que eu uso Em guild war Por exemplo Um abastete da vida Um oron da vida Ou alguém assim Que precisa de precisão Pra acertar os debuffs Então Pra mim É mais importante A precisão Do que a resistência A não ser que eu seja Falando de alguns Móveis de raid No caso Os móveis de raid A resistência Faz bastante Fez Beleza Nós já estamos Vemos que eu tinha Uma runa de defesa Dois runas de defesa Ele com uma speed Não tão alta Assim Eu tenho uma de HP Energy Lembrando que Se essa runa Fosse guardia De defesa Poderia ser mais interessante Pra mim Porque faz mais sentido Nesse caso aqui A energy Faz mais sentido E eu tenho uma defesa Muito mais alta Tudo bem que foi Engraindada Foi grindada Mas já está Engraindada E ainda tem a precisão Que é aquilo que eu comentei Com você E não só isso Ainda tem um pouquinho De resistência Beleza Então essa daqui Tem muita tendência De ficar Agora aqui vem a grande diferença Olha essa runa Compara ela com as outras Que eu tenho ali guardada Você está entendendo a diferença Por 20 de speed Por 20 de speed De precisão 14 de HP Eu caguei Eu não vou usar Essas aqui mais Então eu já estou vendendo Percebeu? A diferença que eu tenho Daquela runa pra essas Ela ganha praticamente tudo Ela talvez perca Pra essa roxa Aqui em precisão Então eu já estou vendendo Eu não vou usar Essas runas também Não estão mais As skins não topadas Então pra mim É inviável manter elas aqui Perceberam? Por que ela estava ali ainda? Porque eu ia fazer esse vídeo Vamos lá Runa 1 Vocês vão perceber Agora eu já cheguei Na das mais escrutas Que eu tenho guardado Vão perceber Que eu vou criar Um meio que Um padrão De runas Em relação a speed Taxa crítica HP Esse tipo de substatos Pra mim saber o seguinte Não Eu tenho uma runa Muito inferior a outra Eu não preciso de uma runa Muito inferior E se ela está No storage É porque ela não é Tão importante pra mim Perceberam? Eu já tinha vendido Algumas runas De 1, 3 e 5 Você pode ver Que até na 5 Não tem nada Então eu criei Um substato padrão Por exemplo Eu tenho meus runas Swift e Violent Fatal Os sets principais Os main sets Se todos os main sets Tem runas melhores Do que os meus Dot 5 Eu vou vender A maioria eu vou vender Lembra que eu tenho Muita runa equipada Também né Então vocês vão perceber Que tem runa equipada Que não está aqui no storage Justamente por causa disso Então Essa runa Realmente eu consigo Dar um fim pra ela Lógico Tem mob que usaria ela Óbvio Mas eu não consegui Fazer meu frio runa direito Até hoje Tá difícil Então ela está guardada aí Mas é óbvio Uma runa que eu não vou vender Indiferente da quantidade De runas que eu tivesse É uma runa com 22 de speed Então Eu acho que o barão Eu acho que o barão ficaria Com uma runa dessa Não justifica ser Vendo uma runa dessa Sem hipótese nenhuma Até mesmo Para um world boss Para uma raid Ou algo assim Bom Aqui tem uma runa curiosa Comparado com a runa anterior Ela tem desvantagem na speed Ela perde 3 de speed Mas se eu estiver olhando Para um mob de raid Principalmente aquele No quelibro Que precisa de HP Precisa de speed Precisa de ataque Você vai ver que ela também Tem um pouquinho de precisão Assim como a outra Só que ela tem Ela vai conseguir um HP Muito maior E ela ainda tem o ataque Então Para um mob que precisa De vários substatos Ela é legal Qual o mob que precisa De vários substatos Vamos lá Dar um exemplo para vocês Uma roazinha da vida Se você estiver querendo Fazer ela para raid Ela vai precisar De basicamente tudo Ataque, HP Speed, precisão Então Qualquer runa que te dê Muitos substatos E que ela upe muito bem Lembrando do vídeo Que eu mostrei No vídeo passado Do geralzão De runas Todo mob de raid Ou mesmo no PVP Late game Precisa de quase Todos os substatos Então Você vai perceber Que se ela upor O máximo Daqueles substatos Ela já é boa Entendeu No geral Ela é roxa Upor tudo Ela já é muito boa Isso eu estou falando Para late game Se estiver no mid game Até uma azul Que tem upado muito Ela é muito, muito boa Beleza Principalmente se tratando De speed Lembrando galera Assista o vídeo Até o final Eu tenho uma correção Para fazer do último vídeo Sobre as zonas Cinco estrelas Que eu falei Eu peguei uma tabelinha Atualizada O Zé que me passou O Luiz também me passou Uma explicação Uma atualização Sobre essa questão Das runas cinco estrelas E tem um errinho Então não esquece De acompanhar até o final Do vídeo Que eu vou mostrar Essa tabela para vocês Beleza Já corrigido Botando runa energy Essas aqui Tem uma característica Um pouco diferente Vamos lá Aqui nós temos Uma runa de ataque Na 2 Por que essa runa Ainda está ali Porque ela tem 17 de speed Eu posso grindar Aquela ali Ela vai pegar 20 de speed Ela ainda tem HP no fake Eu posso colocar Def nela E grindar qualquer outra coisa Entendeu Ou eu posso grindar Aquele HP flat Ou aquele ataque E depois botar uma taxa Ou algo nesse sentido Entendeu Por que É 20 de speed Na runa de ataque Energy É algo que eu falei Para vocês Para o late game Boa parte dos mobs Precisa de HP Em GVG Em arena Em RTA Então é interessante Eu manter uma runa dessa Porque É um offset De runa Na 2 Igual eu expliquei Que eu vou ser Pouco menos exigente Do que eu sou Nas outras runas E ainda assim Eu consigo Ainda tem um runa de 20 de speed Né Que ainda tem HP e def Olha pra você ver Faz a conta Fechei 7Ns Mais 7% de HP Eu já tenho 22% de HP Já vale a pena Beleza Vamos lá Essa runa aqui Eu não preciso explicar Uma runa com 22 de speed Óbvio Óbvio Que ela é útil Ela ainda tem um pouco De taxa crítica Então Num nuker Que bate de acordo Com a def Ela é essencial Eu estou aguardando Muito meu zinco Para usar essa runa nele Porque eu quero ele rápido Também Eu quero que ele tenha Condições de jogar Muito rápido E também Pode ser útil Num mob Que ia usar speed na 2 Você acaba Não dando prioridade Com a speed na 2 E colocar uma def Desde que ele não seja O seu starter É um mob Que precisa ser rápido Mas que ele pode usar Esse tipo de runa Então É indiscutível É uma runa de 22 speed Caguei se ela é na 2 ou não É 22 speed Você não vai vender isso aqui Vamos lá Ataque Essa daqui É o exemplo Que eu quero dar para vocês Eu tenho até duas Eu acho Dessa daqui Deixa eu ver Não Eu tenho duas Eu tenho duas Vamos lá Repara nessas duas runas A outra ainda é melhor Mas tudo aí Vocês vão reparar Que é uma runa de ataque Igual eu mostrei para vocês Que os nukers Principalmente os nukers Que tem substrato De HP muito alto Vão precisar de HP No substrato Depois E essa runa tem 22 sem grind Quer dizer que se eu grindasse Com uma runa roxa Ela ainda conseguiria pegar 29% de HP Lembrando que no estágio De jogo que eu estou Eu não me importo muito Em tacar grind sobre grind Entendeu? Deixa que seja uma runa realmente boa E essa runa aqui Pode me dar um total De 29% de HP Mais um 7 energy Eu tenho 44% de HP Você está entendendo? Só para fechar o 7 energy Em uma runa Eu não estou nem considerando A outra runa energy não Então é muita coisa É quase uma runa de HP Eu posso não pôr o HP nele Ou colocar uma runa de HP Não no Exot 6 E pegar HP para um caralho Entendeu? É aquela hora que você bota Tipo 14, 15 mil de HP No seu nuke Que ele não morre E tem vários exemplos De nukes assim Eu sempre gosto muito De uns nukes simples Vocês podem reparar O Taor Apesar de não estar com 14, 15 mil de HP Você pode ver que ele tem dano Mas ele tem muita def Muito HP Para ele conseguir ficar vivo Tanto em RTA Tanto na Guild War Então dificilmente você vê ele morrendo O Laika Você vai reparar a mesma coisa Muito HP Para ele não ficar morrendo Ele conseguir dar dano Conseguir ficar vivo A Etna ainda tem um pouco menos Mas ainda assim Ela tem muita def Para poder compensar Só que é menos Óbvio Porque eu preciso de mais speed Então você vai reparar Que boa parte dos meus nukes Tem essa característica De HP alto A grande maioria O meu Tomas Está com taxa crítica Mas eu sei Eu não consegui tirar Eu vou tirar depois Vou me dar meus pulos Mas eu não consegui tirar Então entenderam A situação aqui Agora Quando que você vai guardar Esse tipo de runa Energy de ataque No late game Essas runas Te dão muito sustento Essa daqui Por que eu deixei ela E por que eu estou Preferindo ela do que a outra Apesar dela não ter dado Tanto o HP quanto a outra Mas ela deu mais def O que é muito importante Para mim Se eu não me engano A outra Nem def tinha Então é HP com def Então é dois substatos Muito interessantes Isso acaba valendo Mais do que aquele HP Que eu ganhei E eu consigo E eu consigo Grandar depois Aquela resistência ali Para pôr speed E essa runa aqui Tem taxa Diferente da outra Então tem um pouquinho De taxa Tem um pouquinho De dano Eu não consigo Grandar a taxa E o dano mesmo Não consigo aumentar Isso Então caguei É até bom Que o dano Fique ali No substato Fechado E eu consigo Essa taxa ali Um pouquinho Na runa Porque agora Eu posso dar prioridade Para speed Então por exemplo Eu posso Grandar com a runa De speed Conseguei pelo menos Um 6, 7 speed E depois Grandar ela Para 10 Entendeu Então Aí ela já fica Essencial para um hooker Pegaram a ideia da coisa Como que a runa Pode ser Muito boa Eu fico com 41% de HP Fechando o set energy Não contando contra a runa também 13% de def E ainda ganho muito ataque Entenderam Muito boa essa runa Eu também provavelmente Vou utilizar ela Nem que seja Num mob de raid Beleza Vamos lá Continuando Aqui nós temos Uma runinha um pouco híbrida Eu estou ficando com ela Porque eu estava Meio em falta De runa 3 Principalmente em offsets Que me dão substatos Igual guard Foco Zenish Então eu acabei Ficando com ela Por falta mesmo Não é porque eu Achei a runa Lindo e maravilhosa Não E ela estava equipada De um mob Eu tirei no free runa Essa runa aqui Também está aqui Por falta É a mesma explicação Ela ainda tem um pouquinho De dano crítico Eu posso utilizar ela Em algum mob que parte Com o HP Tipo um comum da vida Ou algo assim Na verdade Estava equipada Depois eu tirei Então eu consigo Grandar aquele HP E colocar um pouquinho De taxa ainda Se for preciso Mas eu deixo essas runas Na reserva Porque se eu tirar Alguma coisa melhor Eu vendo ela Botei então Ela está ali na reservinha Essa runa Ela está ali Para um poste Um postezão da vida Que eu posso tirar E porventura Ou até mesmo Para a reina Eu posso grandar Aquela runa Pegar 33% de HP Na verdade 34% O que ficaria muito bom E ainda posso grandar E colocar uma deathzinha Um ramagode Uma reina Esse tipo de mob Aceita pra caralho Esse tipo de runa É o poste Que você vai usar Aquela Serpente de vento O golem de vento Que o Jack costuma usar Esse tipo de runa É pra esse mob Que vai ficar ali Só pra tomar Sepada Vai tomar porrada Tem que ficar vivo E não tem que ter Muita coisa a mais Ainda tem um pouquinho De precisão Pra caso você vai usar Por exemplo A serpente O ramagode ainda tem Um debuffzinho Na peresquil Que ele reduz barra Não é debuff Não é reduz barra Então uma precisão Não é preciso E alguns mobs Nesse sentido Então eu sempre deixo Esse tipo de runa guardada Mais uma runinha híbrida Que meio bosta Na verdade eu não sei Nem porque eu tô com essa runa Essa aqui eu já vou vender Não sei que essa runa Tá guardada Eu tenho dó de vender Runa guardada Mas caguei Já vendi Essa runa É outra runinha Meio bosta Só que pelo menos Ela tem 19 de speed Eu falei meio bosta Porque eu achei que era HP Agora que eu vi que é speed Tem 19 de speed Vai ficar aí Obvio que ela vai ficar aí Pra completar um offset De algum mob Que eu precise Por exemplo Colocar shield wheel E eu tô precisando De um pouquinho de HP E de speed Essa aqui eu ainda consigo Grandar o HP dela E melhorar E depois pôr uma def Ou algo que eu precise mais No lugar daquela taxa crítica Não sei que eu realmente Preciso da taxa crítica Mais uma vez Desculpa eu ter chamado De runa bosta Mas é porque eu achei Que era HP No lugar daquela speed Agora que eu vi Batate Essa runa Eu já tinha mostrado Eu mostrei Eu já mostrei Esse é outro exemplo De runa Que eu usaria Num ramagos Num arina Num mob desse da vida Diferente do HP Que ela tem Outra runa Ela tem def Nessa runa Então eu posso Grandar esse HP Posso grandar essa def E deixar um mob bem tanque Eu ainda tenho que upar ela Pra ver o que ela vai pegar Ela pode pegar uma precisãozinha Eu falei que esses mobs Podem utilizar a precisão É interessante Que tem seus substratos E também pode ser Alguma taxa Ou algo assim Caso eu queira Que eles criequem também Beleza Na 4 Aqui eu tenho Essa runa de def Eu não preciso explicar Porque essa runa tá aí Ela tem ótimos substratos De precisão De HP De speed E é uma runa de def Então é indiscutível Que essa runa tá aqui Porque ela upou bem Ah ela tem speed Muito alta Não Ela é pra aquele mob Que eu preciso Que eu fique vivo E tenha muitos substratos De HP De precisão Beleza Principalmente agora Com o drop Dessas runas novas No Nas bestas elementais Eu posso colocar Uma runa meio cagada Fight E perder muitos substratos No mob E eu posso precisar Depois de uma runa energy Por exemplo Num dias da vida Num panda da vida Que vai usar esses sets Então ele pode ficar Meio cagado E eu completar com uma runa dessa Mas querendo ou não A runa em si Tem muitos substratos Ela já é boa Só por isso Tá Tá aí uma runa de dano crítico Um pouco interessante Porque ela pegou Muito HP E isso pra mim É muito bom É aquilo que eu te falei Eu posso socar isso Num nook E conseguir bastante HP Nel Pensa só Aquela runa Essa runa aqui Por exemplo Com 26% de HP Essa runa aqui Comendada Mais 7% de grande Vamos colocar só 5 Pra não exagerar 31 Mais 26 Eu já tenho seus A conta é 57 57? 57 Mais O O O set de runa energy 72% De HP Sem usar HP Na 6 Nem na 2 Reparar agora Só em subs E eu consigo Grindar uma taxa crítica E ainda consigo aumentar Essa speed O que é extremamente interessante Bom galera Desculpa perder o raciocínio Porque minha mãe me ligou No meio do vídeo Aí o O jogo ainda fez Só vou te fechar Então É Entenderam agora Como um substrato de HP Numa runa energy Pode fazer muita diferença Principalmente se tratando Dos netfives Ou daqueles mobs Que tem um HP base Muito alto Beleza Vamos pra outra runa aqui E aí essa runa aqui Nós já temos a casa dele Um pouco diferente Você vê que é uma runa de HP Ok Mas A runa é azul Não pôr o máximo de speed Pôr 5,5 né Ou 6,4 Tanto faz A precisão também não tá tão alta Eu não vou ficar Justamente porque eu tenho Algumas runas melhores guardadas Até mesmo dos meus main sets Então eu não preciso dela Mas não é uma runa ruim Se eu tivesse no healer Mid game Seria muito boa Eu tenho algumas runas melhores Então por isso que eu tô vendendo Ok Perceberam a diferença Mesmo que aquela runa fosse de HP Olha essa runa de DF Ela dá muito mais speed Ela dá 10 Muito mais speed Muito mais precisão Tudo bem que ela tá grandada Nessa outra fosse grandada Ela ia pegar uns 15 Mais ou menos Que ainda Ia ficar um pouquinho mais Do que essa Mas 10 de precisão a mais E ainda tem 19% de HP Então Dá uma diferença Considerável No final das contas Beleza Bom galera Espero que vocês tenham entendido Um pouquinho do que eu quis dizer Sobre as runas energy A diferença de um early game De um late game Pegando uma runa energy Como no late game Você fica um pouco mais exigente Com as runas energy Se não Procurar um substância Melhores Mas ainda assim É um main set Muito importante Um main set Muito importante Porque Dá o atributo de HP Que é um dos melhores atributos Que você pode buscar Mesmo no nuker Mesmo no tanker Beleza Lembrando que Geralmente um tanker No late game Precisa de algum set Que dê o estado De efeitos Tipo will Tipo revenge Esse tipo de coisa E o nuker Geralmente tem que ficar vivo E dar dano Que né É o mais importante Eu vou passar a tabelinha Que agora pra vocês Que o Zerg me mandou Só um segundinho Rapidinho Essa daqui É a tabela de runas Tá O que eu tenho que atualizar Pra você Sobre essa tabela de runas É Esse HP Que eu falei Que era de 3 a 7 Na verdade É de 4 a 7 Tá bom Na runas 5 estrelas Então Printem esse aqui Se alguém tiver meu contato Me manda uma mensagem Ou na página do face Ou no whatsapp Quem tem Pra colocar essa imagem Com link disponível Pra galera baixar Então Quem tiver esse contato Depois eu gravo um vídeo Só deixando essa tabela Disponível pra vocês Separadinho Caso você não Ter alguma dificuldade De printar Ou algo assim Tá Porque é em cima disso aqui Que você vai avaliar Se a runa ficou boa Ou não Isso se vale a pena Você vender ou não Se ela for o máximo Em tudo Ela já é boa Entendeu Ou próximo Do máximo Também Né Óbvio Aqui ainda tem uma parte interessante Que tem os flats Tá vendo E isso aqui também é importante fazer Olhar né Porque Chega no late game Vocês vão perceber Que o flat Também faz diferença Principalmente Num no que tem Os bases ruins Né Por exemplo A Kali Que tem uma HP base Bem bosta Se ela pega um Up de HP Flat bem upado Aqui Pô É 375 de HP Pra ela é muita coisa Muita coisa mesmo Tá bom Então Não esqueçam de depois Dar uma printada Nessa tela E caso alguém Consiga Disponibilizar Essa tabela Aqui pra mim É com o link Eu faço um vídeo Deixando essa tabelinha Separada pra vocês Tá A correção Mais uma vez É HP De ataque E defesa De runas 5 estrelas Que não é de 3 a 7 De 4 a 7 Só que a precisão E a resistência Continua a mesma coisa Tá vendo De 3 a 7 Eu não sabia Que tinha essa diferença Erro meu Tô aqui corrigindo Pra vocês De uma vez E depois Eu disponibilizo Essa tabela Pra vocês Tá bom Obrigadão Pra quem acompanhou Não esquece De deixar o like Heróis Tão junto Valeu Falou Se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal